Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, continuando os vídeos do treinamento intensivo da Mia. Hoje eu vou mostrar pra vocês a continuidade um pouco do treino que eu tava fazendo com ela antes, tá? Então a gente tá fazendo o Place, o Recall e agora eu vou fazer o Data com ela também, tá? Então eu tô só de guia unificada e cola eletrônica com ela e eu quero transferir as coisas pro colar com ela o mais rápido possível. Então eu fui lá na cozinha, eu vou parear um pouco da comida do dia dela com o exercício do Data. É a primeira sessão de Data com ela, como eu falei pra vocês, a Mia não tem uma fundação legal de obediência, de comandos. Então eu gosto de usar algumas alternativas, tá vendo? Um pouquinho de pressão na guia, comida, ela trava um pouquinho, mas vocês vão ver como é que ela vai ficar no final. Então se ela ainda tá na dúvida, ela não tem certeza, eu vou mover ela um pouco mais até a gente chegar lá. Eu sei que ela tem interesse pela comida, tá? Então eu vou usar isso agora, como eu tô usando no final de todos os comandos que eu fizer com ela. Eu vou sempre pagar com um pedacinho de comida, isso não é pra sempre, isso é um período transitório. Justamente porque ela é uma cachorra um pouco mais dura, um pouco mais sem fundação, vamos dizer assim, né? Então eu gosto de usar isso um pouquinho com ela. Ela gosta de comer, tá vendo? Ela tem um pouco de dificuldade nesse Data. Ela nunca, provavelmente nunca trabalhou isso com tanta frequência, então agora foi a primeira vez que ela fez. Então ela deita diferente, ela escorrega a parte do corpo de trás pra escorregar o cotovelo, mas tudo bem. E agora eu vou começar a replicar isso, tá? Então como que é parear isso com cola eletrônico? Eu dou o comando verbal, ensaio um pouco dessa mecânica da posição, depois eu começo a pedir o comando verbal junto com o estímulo colar e pago no final. É mais ou menos assim, tá? Então requer bastante repetição. Se você fizer isso um pouquinho todos os dias, pelo menos duas sessões por dia, o cachorro já começa a ficar um pouco mais familiar com essa mecânica, com essa dinâmica. Vocês vão ver como ela vai ficar mais familiar também. Agora ela já tá um pouco melhor nessa coisa de subir na plataforma do Play, se deitar. Já começou a ficar um pouquinho mais natural pra ela, eu vou começar a construir mais duração com ela em relação a isso. A Mia é muito agitada, muito ansiosa. É uma cachorra que tem muita dificuldade em ficar parada, tá? Então vocês vão ver que eu vou começar a criar mais duração no Data no chão também. Tá vendo? Toda vez que ela errar, eu vou corrigir ela no colar, repetir o comando e colocar ela no chão de volta. Ela não tá acostumada com esse tipo de coisa, é bem comum, a maioria dos cães não estão. As pessoas evitam em praticar essa questão da duração com os cachorros. Quando a gente dá muita liberdade pro cachorro, principalmente um cachorro como a Mia, que é tão elétrico, né? Tem uma mente tão agitada, é muito difícil pra ela. Então ela não sabe parar. É uma cachorra que precisa muito dessa parte do exercício. Tá chovendo bastante aqui em São Paulo, então a gente tem feito bastante treino em casa. Quando dá uma folguinha na chuva a gente desce, mas eu acho que ela vai precisar muito. Então essa parte dentro de casa é muito importante. Não só pra ela, como pra vários cães. Todo mundo que tem cães muito agitados, passa por isso. Então, eu vou dançar um pouquinho, vou mover um pouco mais rápido, vou andar ao redor dela, vou bater os pés no chão, vou abrir a porta, vou fazer um monte de coisas justamente pra desencadear e descobrir, na verdade, onde é o possível gatilho dela de agitação, né? Então, eu faço com todos os cães que estão aqui, tá vendo? As pessoas às vezes acham que isso é injusto, mas não é. Você tá provando o cachorro pra vida real. Se eu tiver que levar ela pra almoçar comigo num restaurante ou pra qualquer ambiente social, ela vai ter que lidar com pessoas com passos rápidos, pessoas se movimentando mais rápido, passando um pouco mais perto dela, barulhos, sons diferentes, movimentos de forma geral. Então, isso nada mais é do que recriar um cenário pra que quando a gente esteja no cenário real, ela esteja um pouco mais preparada pra isso. Tá vendo? Como eu falei que ela tem dificuldade de segurar os comandos, como esse é novo, tá? O data é novo pra ela, nessa dinâmica é novo. Então, ela tende a quebrar, a levantar. Então, é bom, isso faz parte do processo. Quanto mais ela errar, mais chances eu tenho de mostrar pra ela a opção certa, tá vendo? Então, eu fui lá fora, toquei a campainha, ela levantou, ela se distraiu um pouco, vou pegar ela na guia, tá vendo como ela trava? Ela é bem dura nessas horas, ela fica bem tensa. Então, eu coloquei ela de volta no lugar, vou fazer um pouco de pressão, até ela voltar pro lugar que ela quer, fechei a porta, eu vi que foi difícil pra ela. Então, eu vou recomeçar, tá vendo? Põe ela de novo na posição inicial, pago, vou de novo lá fora e assim vai. Eu sei que é a primeira sessão dela um pouco nesse sentido, mas eu faço de tudo pro cachorro entender. Então, às vezes, ficar na plataforma do Place é mais fácil, e vocês vão ver que mais pra frente eu vou pôr ela no chão de novo. Então, eu vou repetir algumas vezes essa parte, ficar na plataforma do Place vai ser importante pra ela, mas ficar no chão também. Lembrem que eu nem sempre vou ter uma cama suspensa comigo onde eu estiver com ela, e ela precisa saber manter esse comando deita, mesmo que ela não tenha um lugar específico pra deitar, tá vendo? Tá vendo que ela ainda trava um pouco, ela tem um pouco mais de dificuldade. Eu ainda vou ter algumas sessões com ela fazendo esse pareamento aí, de comida do dia, comando verbal e pressão no colar, até ela chegar num ponto que os outros cachorros normalmente chegam, faz parte, tá? Como ela não tem fundação de obediência. Mas o bom é ela já estar conseguindo repetir, tá vendo? Então, agora eu tô fazendo movimentos um pouco mais bruscos, tô pulando, tô saltando, tô fazendo um movimento um pouco mais forte, e tô prestando atenção nela, tá vendo? Toda vez que ela errar, eu faço de novo, coloco ela deitada de novo, pago e continuo. É importantíssimo fazer essas repetições, tá, gente? A gente, às vezes, quer fazer tudo muito rápido, mas o cachorro precisa reviver isso múltiplas vezes pra ele estar pronto, tá vendo? Então, eu quero que ela erre, eu quero que ela erre pra eu consertar. Enquanto ela não errar, eu não sei quando consertar. Então, os erros são importantes, tá vendo? Então, eu vou fazer voltas ao redor dela, novamente pedir o deita, agora já ficou bem mais fácil, tá vendo? Nem paguei no final. Então, quanto mais a gente repete, mais claro fica pro cachorro o que a gente quer dele. Lembre que todo tipo de treinamento é uma linguagem nova pro cachorro, seja no colar eletrônico, seja compressão na guia, seja comando verbal, tudo que você faz é uma linguagem nova que pra o cachorro aprender e ficar fluente, ele precisa repetir, tá? Então, é isso que eu tô fazendo. Agora, eu fui lá fora, saí do raio de visão dela, voltei. Tudo num período de tempo curto, mas já ensaiando o que eu quero, tá? Então, vai ser muito importante pra Mia praticar controle de impulso e saber segurar os comandos com mais duração. Isso é uma dificuldade que muitos cães têm, e a Mia realmente é um caso bem difícil nesse sentido, porque ela é muito, 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 muito agitada mesmo. Tem ansiedade, tem essa questão de lambedura das patas, tem os latidos excessivos, a reatividade. Então, é muito importante a gente limpar todo esse cenário, tá vendo? Então, agora de novo eu tô repetindo, ela vem pra mim, deita, eu pago e assim a gente vai. Levantou, eu volto, corrijo. Esse pedaço é o meio do caminho, que é muito difícil pra muita gente fazer. As pessoas perdem a paciência muito rápido. Então, é isso que eu tô fazendo com a Mia, é isso que a gente tá fazendo nessa fase. Muitas e muitas e muitas repetições de exercícios que parecem ser simples, mas que vocês vão ver que vai fazer toda a diferença pra ela. Se divirtam no processo, pode ter uma música, dançem, brinquem, porque vocês vão passar sessões, às vezes longas, de 30 a 40 minutos assim, mas vale a pena. Repetindo o que o cachorro aprende, tá? Então, vamos que vamos. Mia tá melhorando aquela dia. Em breve tem mais novidade dela.